Nesse vídeo eu vou trazer para você o nicho mais lucrativo do YouTube. É o nicho de finanças. Eu vou mostrar aqui ideias de canais onde você pode adaptar e criar canais dark para você monetizar no YouTube. O primeiro canal que eu quero trazer se chama Finanças Estoica. Esse canal aqui é um canal gringo. Eu traduzi aqui para mostrar para você o nome do canal em português. Ele tem 200 mil inscritos, 472 vídeos. É um canal que foi criado em fevereiro de 2021. Esse tipo de canal aqui, uma coisa você já tem que ter ciência. É que é um vídeo um pouco mais elaborado em alguns casos, dependendo da forma como você vai fazer. Mas quando você monetizar esse canal vai valer muito a pena porque é um canal muito lucrativo. lucrativo, é um dos nichos, se não o nicho mais lucrativo que existe aqui no YouTube. Eu vou pegar um vídeo aqui desse canal só para mostrar para você como é feito esse vídeo. Está vendo esse vídeo aqui, logo no início? Deixa eu mostrar. Esse vídeo aqui você encontra nesse site aqui, o Pexios. Está vendo? Eu coloquei Finanças e coloquei aqui em Vídeos. Olha aqui, um monte de vídeos. Vou colocar em Vídeos, estava em Fotos. Há um monte de vídeos relacionados a Finanças, onde mostra dinheiro. Então, alguns vídeos ele pega aqui. Nesse caso aqui, o dono do canal, ele aparece em alguns trechos do vídeo. Mas ele usa muito vídeos aqui do Pexios. Você pode utilizar esses vídeos aqui. O problema é que tem muita gente que vai fazer um canal e deixa apenas um vídeo rolando. Você tem que mesclar. Você coloca um vídeo, coloca uma foto e você vai mesclando os vídeos desses bancos de vídeos aqui, bancos de imagens. Você não pode colocar só um vídeo e deixar rolando como vídeo de fundo. Você tem que dar uma mesclada para que não aconteça o problema de conteúdo repetitivo. Que o YouTube não goste de jeito nenhum que você faça isso. Então, você tem que mesclar. Mas ele pega vídeos daqui, olha. Vídeos simples, vídeos que você encontra aqui facilmente no Pexios e outros bancos de imagens, bancos de vídeos que você encontra na internet com uma certa facilidade, certo? O outro canal que eu quero mostrar, nesse caso, é um canal brasileiro que se chama Neto Invest. Esse canal aqui, olha. Ele não aparece. Olha como é que ele produz os vídeos dele. Eu vou abrir um vídeo aqui só para você ter uma ideia. É importante você ver esses vídeos aqui, porque você vai ter uma ideia de como você vai produzir os seus vídeos. Isso aqui você vai usar como referência. Deixa eu pular esse anúncio aqui. Pronto. O que é que ele faz aqui? Ele só usa a voz dele e ele usa um programa para gravar a tela do computador. E aí ele vai explicando aqui no vídeo dele, certo? O conteúdo, que no caso aqui, impactos bilionários e dividendos previsíveis. Esse vídeo aí postou uma hora, já tem quase 2 mil visualizações. O canal dele tem uma quantidade legal de visualizações. Esse aqui tem 11 mil a um dia, esse 14 mil a dois dias. Lembrando para você que esse canal aqui ganha duas, três vezes mais com AdSense do que um canal comum. Um canal de história, um canal de curiosidade, por exemplo. Certo? Então, vale muito a pena trabalhar com esse nicho. Certo? Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui a questão de ganhos desse canal. Aqui diz que ele ganha 184 dólares a 2.900 dólares. Ele está fazendo 734 mil visualizações por mês. Eu vou falar isso aqui para você sem medo. Eu acredito que esse canal ganha mais do que o valor maior aqui. Nos outros canais que a gente mostra aqui, que eu mostro para vocês, eu sempre não coloco, não falo do valor máximo. Como referência, eu sempre divido esse valor aqui por dois, porque eu acredito que o canal não ganha todo esse valor. Mas no caso de finanças, muitas vezes, ele ganha mais do que esse valor aqui. Mas vamos colocar o valor máximo, que é 2.900 dólares. Mas só para você ter uma ideia. 2.900 dólares é o mesmo que 13.659 reais. Imagina aí. Com apenas um canal no YouTube, você ganha 13.659 reais. É o que esse canal está ganhando. Eu acredito que ele está ganhando mais do que isso. Como eu falei para você, o canal de finanças, ele ganha muito bem, certo? Ele ganha 3, 4, 5, 6 vezes ou mais do que um canal comum, um canal de histórias, um canal de curiosidade. Então, é um tipo de nicho aqui que vale muito a pena você trabalhar, certo? Se você quiser aprender a criar vídeos para canais da ARC, eu vou deixar aqui uma sugestão para você. No meu canal, eu já gravei vídeos que ensinam aqui. Esse vídeo aqui ensina como editar vídeos para canais da ARC. E aqui tem vários conteúdos que você pode auxiliar, usar como auxílio desse vídeo que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou gravando agora. E você pode pegar um vídeo desse aqui, como editar vídeos. E você assistiu algo em seguida para você criar os seus vídeos da ARC. Outro vídeo importante que você deve assistir é o canal que eu ensino aqui, como fazer Thumbnails. Também você vai precisar. Vai precisar aprender a gravar o vídeo e vai precisar criar Thumbnails para o seu canal do YouTube. Esse vídeo aqui eu gravei para mostrar para você o quanto esse nicho aqui é lucrativo e para despertar aí a sua mente, a sua vontade de criar um canal nesse nicho aqui. Vale muito a pena. Eu garanto para você que depois que você monetizar esse canal aqui, um canal de finanças, com poucas visualizações, você vai ganhar muita grana através do YouTube. Sem falar que você pode divulgar um produto como afiliado. Tem várias formas de ganhos através desse canal aqui, certo? Mas através do AdSense ele já é muito lucrativo. Então esse vídeo aqui é para você que quer trabalhar com o canal, com o nicho mais lucrativo do YouTube, que é o nicho de finanças, é o nicho que fala em ganhar dinheiro. Espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho